Olha isso, olha o dinheiro subindo. Caraca, moleque, 570... Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá, link do grupo na descrição. Bom, galera, mais um videozinho de Anime Champions aqui no canal. Cara, e dessa vez aqui, rapaziada, eu vou estar praticamente meio que passando um bug pra vocês. Que, mano, é um bugzinho, cara. Pra você formar muita moeda de... Mano, facilmente, cara, facilmente. Eu ia falar de graça, mas bugou o cérebro aqui, rapaziada. Deu bug no sistema, tá ligado? Mas, rapaziada, basicamente, mano. Hoje eu vou passar, cara, a ciência aqui pra quem tá com dificuldade de farmar. Que eu sei que tem muita gente. Inclusive, no último vídeo, eu tava farmando, cara. Tipo, fui fazer um videozinho lá daquele padrãozinho lá, 3 dias girando. E, mano, eu sofri um bocado pra fazer aquele vídeo, cara. Porque eu não sabia disso aqui. E, mano, não é exatamente um bug, tá ligado? É uma coisa meio que do jogo. Porém, mano, eu acho muito que vai ser nerfado isso aí, cara. Porque vai muito contra o que o Daireb quer, digamos assim, passar pro jogo, tá ligado? Ele quer ter um jogo que é meio que difícil no farm de Yen e valorizar o farm de Yen. Então, eu acho muito que esse sisteminha que eu vou passar pra vocês aqui, cara. Essa base aqui, mano. Eu tenho muita certeza que vai ser nerfado, cara. Inclusive, eu vou passar outros farm de Yen aí pra quando, sei lá, esse bug for arrumado, cara. Que eu não sei se vai ser arrumado, mas eu tô achando que vai. Porque, como eu disse, isso aqui vai muito contra o que o Daireb quer passar pro jogo. Então, vai ser arrumado. Não é exatamente um bug, mas é mais um erro de cálculo aí, cara. Que eu acho que vai ser corrigido aí nos próximos updates, né? Mas, cara, basicamente, rapaziada. Esse bugzinho, cara, ele consiste em girar. Não, calma lá, calma lá, velho. Rapaziada, primeiramente, mano. Vocês podem vir aqui no boss, cara. Cara, esse aqui não tem nada a ver com bug, tá ligado? Só pra falar mesmo pra vocês aqui o que que é, cara. É que, mano, tem uma coisinha aqui no jogo, cara. Que tem muita gente que não tá sabendo, cara. Tipo, antes mesmo de eu passar esse negócio pra vocês, vocês podem usar esse aqui de princípio, né, cara. Mas, cara, uma das melhores formas que você pode tá fazendo aqui, cara. É você basicamente equipar o seu time principal aqui, normal, tá ligado? E ficar aqui no boss, mano. Tipo, cara, esse aqui é o método mais fácil, tá ligado? Você deixa aqui aí ficar por uma noite, mano. E mesmo que você derrota meio devagar, cara. Você deixa aqui, sei lá, você vai dormir aí, mano. Sei lá, umas meia-noite, por exemplo. Acordar umas oito da manhã, cara. Mano, você já vai tá com moeda pra caramba aí de sua conta, cara. Você vai tá com, no mínimo, no minimozinho, uns cem milhão, cara. Só que aí vai depender do tempo que você derrota até o seu time e tudo mais, né. Então, tem essas paradinhas aí, né. Mano, uma brisa muito doida que eu tava observando aqui, rapaziada. Aqui não tem nada a ver com esse negócio aqui, cara. E, mano, esse aqui é o órgão de Marina e Ford, cara. A gente tem aqui o Mítico, né, que é o Marco, cara. Tem o Ace e a Princesa Serpente aqui, mano. Cara, temos esses três aqui que não fazem o menor sentido, cara. O Frank, a Robin e o Brook, mano. Cara, qual que é o sentido desses três aí, velho? O bicho nem, mano, o Brook nem tá no anime ainda aqui, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, é raro um negócio feio aqui, mano. Mas tanto faz, né, mano. Eu gosto da skin do Brook, cara. Tô usando bastante ela. Tá, enfim, deixa de enrolação, rapaziada. Vou passar aqui a Sense pra vocês, cara. Vou passar três farmsinho, cara. Quatro com esse do boss aqui, que eu acabei de dizer, né. Só que esse aqui é um farm mais, sei lá, demorado, né. Também não compensa tanto assim, né. Mas, rapaziada, o que eu vou passar pra vocês aqui de início, cara. É dois métodos aqui dos bugs aqui, cara. Depois eu vou passar outro farm também pra depois que... Caso o bug seja resolvido, né. Mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de apresentar a Rave Story. A loja externa que você pode comprar Robux por quase metade do preço original do Roblox. Sem dúvida, a loja é confiável. E se você comprar por Game Pass em vez de Robux, você não precisa pagar a taxa e fica ainda mais barato sua compra. Pra você fazer a compra, basta você criar um ticket e tirar todas as suas dúvidas com a staff do Discord. Rave Story, a loja mais confiável do mercado. Link na descrição. E vamos lá, cara. O primeiro farm, rapaziada, é basicamente você vir aqui, cara, na estrelinha e pegar... Mano, desbloquear o mítico, tá ligado? Deixar ele aqui, bonitinho aqui, ó. Beleza. E você vai começar a girar, você vai pôr o seu timezinho de luck aqui, belezinha. Até aí você pode deixar no auto-sell. Pra você não ficar gastando tanto de dinheiro, cara. Que é, inclusive, uma coisa que eu deveria ter feito no último vídeo. Mas, beleza, você vai deixar aqui no auto-sell ou então no auto-fuse. Não sei se você precisou pôr o seu champion, né? Mas se você precisar, segue com o vídeo aí, né, cara? Que você vai precisar disso aí. Primeiro que você vai fazer, cara, depois é que você pegar os míticos, mano. Você vai colocar a base que a gente diz aqui no auto-fuse, né? Vai colocar aqui pra fusa tudo, beleza? Menos o mítico. Menos o mítico, beleza? O mítico você deixa aqui, deixa bloqueado ou não, tanto faz. O importante é você não vender ou dar fuse nele, beleza? Aí, beleza, mano. Você tá com bastante mítico no inventário, tá ligado? Você vai deixar aqui, ó, vai deixar qualquer um aqui. Você vai pegar algum aí, cara, vai deixar aqui no auto-fuse, mano. Por conta do evento, cara, tá bem facinho de upar. Você também pode ativar uma poçãozinha de XP Boost, né? Pra dar um gás. E, mano, isso aqui vai depender muito do seu luck, tá ligado? Na velocidade e tudo mais, né? Porque isso aqui influencia bastante, né? Eu tenho 64, então pra mim é até que fácil pegar mítico. E vamos lá, cara. Daí, mano, você vai deixar eles level máximo. Na verdade, nem precisa deixar level máximo, cara. Se você upar bem o level deles, mas, tipo, deixar um levelzinho legal, tipo, acima do 145, tipo... Ó, esse aqui, ó, tá 146, cara. Aí que tá o pulo do gato, galera. Aqui que tá o pulinho do gato, cara. Esse primeiro farm aqui que eu vou passar pra vocês, cara, é o mais rápido. Você tem que fazer manual, enfim, você tem que ficar trocando os personagens e tudo mais, né? E beleza, cara, vocês vão vender ele, cara. Olha o tanto de Yen que um personagem upado dá, mano. 14.3 milhões, galera. Eu vou vender aqui um pra vocês verem, ó. E olha lá o Yen subindo, mano. 351, rapaziada. Agora, mano, eu vou tá vendendo todos esses personagens aqui, rapaziada. E olha só o Yen subindo, mano. Cara, olha isso, rapaziada. É insano demais, velho. Beleza, eu vou tirar esses dois aqui. E, rapaziada, olha só esse farm, cara. Isso aqui é um bug, certeza, mano. Porque isso aqui não é o que o Darebe queria, não, velho. Olha isso, olha o dinheiro subindo. Caraca, moleque. 578 milhões, rapaziada. Em quê, mano? Menos de uma horinha de farm, cara. Claro que isso aqui vai depender do seu time de luck, do seu luck total, né? Também vai depender de quantos XP você tem. Como o evento tá acabando, eu acho que vocês não vão aproveitar o evento de luck, o evento XP aí pra aproveitar, né? Mas, cara, isso aqui é um farm, cara. Absurdo, tá ligado, mano? E, cara, outro farm que eu vou passar pra vocês aqui agora, rapaziada. Que é mais fácil, eu diria assim, né? Que é basicamente um farm, cara. Que você vai ter que te arificar. Só que, cara, isso aqui eu tô um pouquinho na dúvida, mano. Eu acho que a 2X coin, cara, eu acho que ela não influencia aqui. Até porque eu tô com um time de luck e não tá mudando muita coisa. Então, eu acho que o multiplicador de luck não influencia nesse negócio de vender e tudo mais, tá? Então, eu não preciso, sei lá, gastar uma poção de yen aí pra isso. Porque eu acho que não vai funcionar. Mas, cara, agora o próximo, mano, é basicamente, cara. Você vem aqui na estrelinha e você vai deixar tudo no autossel, rapaziada. Se no autossel... A não ser que você precisa upar personagem e tudo mais, né? Você vai deixar tudo no autossel, cara. Inclusive o mítico também, cara. A não ser que você queira pegar mítico. Mas se você quer fazer esse farm de agora aqui, você vai ter que deixar aqui no... No negocinho, ó, cara. Ó, vocês sabem que o ZNPC não tá atacando. Eu vou começar a deixar vender aqui, rapaziada. Eu vou até explicar pra vocês como é que isso aqui funciona, cara. E por que que eu acho que é um bug, mano. Com certeza vai vir algum Einstein aí nos comentários e vai falar... Não é bug, não, cara. Não é bug, não, 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 não. Olha lá, rapaziada. Fica só olhando ali no yenzi ali, cara. Já, já vai subir, mano. Se liga, rapaziada. É, mano, é questão de tempo, tá ligado? Olha lá, eu vou te agirando um pouquinho aqui, ó. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Prontinho, rapaziada. 580 milhão, cara. E como eu disse, cara, isso aqui vai influenciar no seu luck, cara. Porque, mano, você vendendo personagens daqui, ó. Você ganha mais dinheiro, cara. Só que como eu disse, eu não sei se a 2XIE influencia, cara. Vocês podem testar aí, mano. Só que o que mais dá dinheiro aqui não é o lendário, o comum, o épico. É o mítico. Por isso que eu até guardei 3 míticas aqui no inventário pra mostrar pra vocês, cara. Olha, por exemplo, pra dar um giro de 10 aqui, cara. Você gasta 10k de moedas aqui, né. E pra você vender um míticozinho, cara. No level do padrão, no level padrão dele, cara. Level 120 aqui, ó, 120. Você ganha literalmente 825k, mano. Pô, mano. Que doideira, rapaziada, ó. Vende 3, 2 milhão e 500, cara. Então, mano, mesmo que você, sei lá, tipo... Eu vou até ver os outros aqui, ó. Eu tenho outros aqui, ó. Eu tenho o Ace. Beleza, o Ace vende por 28k, cara. Mano, vocês tão vendo isso aqui, rapaziada? Vocês tão vendo isso aqui, mano? Cara, isso aqui é doideira, galera. Eu vou vender todos os personagens aleatórios que eu tenho aqui no inventário, ó. São todos os personagens em comum aí que acabou, sei lá, como entrando no meu inventário. E olha isso, mano. Olha o tanto de dinheiro que vai dar, rapaziada. Tem uns 400 aqui, mais ou menos. Vou dar uma olhadinha aqui por cima pra ver se eu não tô vendendo que nem o que não é pra vender. E acho que é isso, né? Acho que tá tudo certinho. E, mano, eu acho que isso aqui é um bug, cara. Porque, tipo assim, a maioria do simulator geralmente coloca o preço dos personagens no autossel a um preço menor do que o normal. Um preço normal pra girar, no caso, né? E aqui, por algum motivo, os personagens estão com o preço acima do girar, cara. O que é bem doido. Beleza. Vendi. Um milhão e pouquinho, rapaziada. Então, mano, essa aqui é a True, cara. Esse aqui é o método que você pode ficar simplesmente aí ficazinha aqui, ó, girando. E, como eu disse, cara, isso aqui vai influenciar um pouquinho do seu luck, beleza? Porque quanto mais mítico pegar, mais dinheiro você vai ganhar. Cara, do meu ponto de vista, isso é um bugzinho, né, cara? Por mais que, tipo assim, o mítico realmente desse mais dinheiro, cara, eu acho que tá meio desproporcional, né, mano? Tipo, você gastar 10k pra dar um giro e, tipo, ganhar 825k num mítico, mano. Cara, quem tem luck alto, cara, o tanto de mítico que os malucos pegam na brincadeira não, rapaziada. Então, mano, mas você imagina isso aqui, cara. O cara vai ficar girando, 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 girando. O cara vai acordar com muito mais dinheiro do que ele teria, mano. Agora que o bugzinho ali de level também... Essa parte eu não sei dizer se ela vai ser nerfada, cara. Mas esse farmzinho aqui do Out of Cell, cara, é bem provável que ele seja nerfado, cara. Agora, que ele seja removido eu já não sei dizer, cara. Até porque, como eu disse, cara, o Direb, ele quer transformar o jogo mais difícil como era lá na época do Anime Fighters. Na época do Anime Fighters, antes dos updates, você tinha que farmar, cara. Você tinha que perder um bom tempo farmando e tudo mais, né? Então, tipo assim... Então, tipo assim... Oxe, mano. O que o Lua tá fazendo com essa skin aí, velho? Ih, rapaz, ó. Que brisa. Vixe, mano. O Lua tá portando uma malote ali, velho. Que que é isso? Mas, bom, eu acho que isso vai ser removido sim, rapaziada. Porque, como eu disse, isso aí vai meio que encontrar o que o Direb quer fazer. O que o Direb quer transformar. O Direb quer voltar aquele tempo que a gente tinha que farmar um pouco do antes do update. Então, eu acho sim que ele vai remover esse bug aí, cara. Mas aproveita aí enquanto tá no jogo. Não tenho certeza se vai ser retirado. Como eu disse, também vai ter, com certeza, algum ice aí nos comentários pra falar Ah, não é bug não, cara. Não é bug não, rapaziada. Não, é normal, pô. Você girar e ganhar dinheiro, pô. É normalzão, pô. É... 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 E agora, rapaziada. Pra caso esse bug for removido, mano. Eu vou passar outro farm aqui pra você que não é tão eficiente assim. Mas é o melhor farm que você tem aí a longo... A curto prazo, né, mano. Mas é o melhor farm que você vai ter a longo... A curto prazo, né, mano. Que é basicamente fazer raid. Só que, mano, as outras raids aqui dos outros mapos da Galáxia 1, ela não dropa medalha roxa. Só de Marina e Ford. Você pode fazer a partir da raid aqui, cara, que você já vai ganhar um dinheirinho. Se você tanca impossível, faz impossível. Se você tanca a Nightmare, faz a Nightmare. A Nightmare é muito melhor. Na Nightmare você consegue farmar em torno, cara, de 3 milhão a 4 milhões. Se eu não me engano, cara, não lembro muito bem agora. Na impossível você farma, acho que... Acho que 900, 800k, alguma coisinha, mano. E na raid eu não sei. Eu vou ver aqui com vocês, inclusive, né. Porque realmente eu não sei. Eu acho que aqui só vai dropar uns 200k, cara. A raid não é exatamente uma meta aí, né. Mas eu vou ver aqui quanto é que dropa pra ver se realmente, pelo menos, vale a pena, tá ligado? Eu acho que não vai valer não, mano. Mas, de repente, né. Mas, rapaziada, aproveita aqueles dois bugzinhos ali que eu passei pra vocês, cara. Queira você vender personagem ocupado ou não, tanto faz, tá ligado? Isso aí fica com você. Mas eu recomendo vocês formarem o máximo que der aí até o próximo update. Porque é bem possível que eles acabem removendo isso aqui. Não vou dizer com certeza, mas, enfim, é possível. E, meu Deus do céu, cara, a raid só dropa 45k, mano. Nossa, caraca, velho. Dá pra dar muito pouco giro, velho. Mas, enfim, rapaziada, tá aí, né, mano. Esse aqui é o farmzinho, cara. Façam aí, sejam felizes. O farmzinho realmente tá muito bom. Então, cara, só aproveita, tá ligado? Se os caras não remover, vão pra nós, né. Nunca mais a gente vai ter que farm aí, né, cara. Nos próximos updates, a única coisa que a gente vai fazer é ter que deixar no autossel, dar uns mites culpados e já era, né, filhote. Eu acho que vai ser de boinha pra nós, né. Mas eu duvido que o Areb vai querer manter isso, né. O cara é chato, mas é embaçado, viu. Mas, enfim, rapaziada, tá aí, né, mano. Eu vou te chargando aqui a noite inteira aqui pra ver quantas DJs que eu vou ganhar também, né. Até agora eu não testei esse farm. Tudo que eu ganhei até agora aqui foi vendendo o personagem mesmo. Tipo, vendendo o total, tá ligado. Vou tirar com o meu timezinho de Lucky aqui. Vou pegar mais uns Cosmic Summon. De repente vai que eu pego um Godlyzinho, né. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mano. É nóis, tamo junto. Fala, valeu e fui.